Fala galera do YouTube, beleza, beleza? Mais um vídeo de GXM, falamos diretamente aqui de Paulina, São Paulo E é isso aí, vamos que vamos, obrigado a todos que acompanham o canal, tamo junto e é nóis! Beleza? Então é isso aí galera, hoje vamos falar aí das mudanças aí nas novas regras da habilitação a partir de junho Vai entrar em vigor, tá começando a falar da mudança que o governo queria aí Queria que ao renovar a habilitação a partir de junho, toda pessoa que fosse renovar sua CNH Teria que fazer um curso aí teórico de 10 horas, ser submetido a um exame teórico E só depois fazer o processo aí de exame médico e tal, pra renovar a habilitação Mas, pelo menos uma vez na vida, tivemos deputados aí que trabalharam a nosso favor E barraram isso aí, o governo voltou atrás e já tirou isso aí, não vai ter mais Mas, continuam as outras regras Vamos falar primeiramente da habilitação de moto, né? Porque é o que mais nos interessa Não tinha exame em via pública antes pra tirar a habilitação de moto A partir de agora vai ter Mas como assim exame em via pública? É, a habilitação vai dividir em duas etapas de aulas práticas Primeiramente você vai ter que fazer, lógico, né? Vamos começar do começo, como diz o ditado Você vai fazer a habilitação normal, vou tirar a habilitação só de moto Vai lá, faz inscrição, exame médico, psicotécnico, beleza Vamos lá Fazendo, tirando a... fez a... todos os processos, exame médico, psicotécnico Você vai fazer as aulas teóricas Aula teórica são 45 horas aula Ou seja, essas 45 horas aula Se você vai tirar só de moto, então vai ser 45 horas aula Porque você vai fazer 25 horas aula específica de conteúdo geral, né? Primeiro socorro, essas coisas assim em geral E 20 horas aula específica para a categoria de motociclismo Ou seja, para motocicleta É, para acessar eu não sei como funciona aquela habilitação especial lá Para cinquentinha, então não vou nem comentar Mas e aí como funciona, galera? Aí você vai fazer... fez essa parte aí Você vai... foi aprovado, fez o exame teórico, passou Você vai para a parte prática Para a aula prática, essa aula foi dividida Ou seja, são 20... é... continua a carga horária de 20 horas aula Só que acontece, essas 20 horas aula foi dividida em 10 em circuito fechado E 10 em circuito aberto Em... circuito aberto, em... em ruas Aí você vai fazer essa aula, essas 10 horas aula E vai fazer o exame prático Aquele famoso zigue-zague que a gente sempre faz lá de moto Se você fez aquele lá e passou Aí você vai fazer mais 10 horas aulas práticas em vias públicas E será submetida ao segundo exame prático Que agora sim em via pública Detalhe, você só vai para o segundo exame Se você passar no primeiro E aí você fez, passou, já era Está habilitado Aumentou um pouco de burocracia? Aumentou! Aumentou um exame, né pessoal? Não aumentou a carga horária de aula prática Apenas dividiu elas em 10% em percurso fechado E... 10... 10% não 10 horas em percurso fechado E 10 horas em via pública Aí aumentou um exame Você vai ter dois exames agora Então é isso aí Se você for tirar de carro e moto junto Aí já vai ter uma diferença Você vai fazer no seu curso lá no famoso CFC Que a gente fala Vai acrescentar mais 20 horas aulas Que é específica para carro Ou seja, você vai fazer 25 horas conteúdo geral 20 horas para carro e 20 horas para moto E aí pronto E acho que também parece que vai passar a exigir agora A aula em via pública para cinquentinha também Eu acho que é isso mesmo Não sei se eu estou enganado que eu li a matéria lá Mas resumindamente é isso aí mesmo O que vai acontecer agora Para moto dificultou um pouco Para carro não mudou nada Que só mudou essas questões aí de... A carga horária agora é 45 do mesmo jeito Só que 20 minutos... 20 horas a aula é específica Entendeu? E mais pessoal Agora também a habilitação vai vir com... Copiar os Estados Unidos, né? O Brasil adora copiar os Estados Unidos Mas em questão de burocracia Porque em desenvolvimento... Meu Deus do céu Mas não é esse o assunto Vamos lá É... A habilitação brasileira agora vai ser mais ou menos Parecida com a habilitação dos Estados Unidos Ou seja... É... Vai ser tipo um cartão magnético Com chip, né? E você vai ter a CNH digital agora também Se você é habilitado Você pode ter... Vai instalar um aplicativo lá do Detran Você vai ter a habilitação no seu celular Entendeu? É mais uma das modificações que vai ter aí Mas no mais é isso mesmo, galera Tamo junto aí Obrigado a todos aí Que acompanham o canal Lembrando que... Eu só falo dos assuntos aí Pra abordar... Pra trazer no canal Que às vezes a galera Se interessa E vai pesquisar mais a fundo aí Sobre o assunto Mas não que eu tenha especialidade nisso Pra estar falando É só breve comentário mesmo Às vezes dou a minha opinião E é isso aí Tamo junto aí Obrigado a todos Que acompanham o canal Valeu, valeu Um grande abraço aí E até o próximo vídeo Fui!